Presidente, eu acho que eu gostaria de, em primeiro lugar, reafirmar a minha certeza de que nós somos um tribunal, nós somos o Supremo Tribunal Federal e, por isso, a minha convicção que, independente das palavras generosas de V. Exª, e agora do ministro Gilmar, da vice-procuradora, doutor Fernando Neves, em nome dos advogados, mas eu tenho certeza que nós sabemos, entre nós, que diferente de tantas vezes que se diz por aí que somos ilhas e somos um tribunal de um país, de um povo, a lutar por fazer cumprir uma Constituição, que, como já foi reiterado aqui, não é tarefa simples, menos ainda em horas de tentativa de subversão ou de erosão democrática e contra o Estado de Direito. Dificuldades fazem parte, mas o Brasil vale a pena, o Estado de Direito vale a pena, a democracia vale o que cada um de nós faz, como lembrou agora o ministro Gilmar, vários de nós passamos nesses últimos tempos, especialmente, talvez diferente de outros períodos, mas que já devem ter se repetido em outros períodos, por agruras que vão além de qualquer civilidade. E a Cecília Meirelles diz uma passagem exatamente sobre os inconfidentes, que, pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há o grande sonho dos homens e a força muda dos vermes. Nós, no Supremo Tribunal Federal, este único Supremo Tribunal Federal luta pelo grande sonho dos homens, tal como foi desenhada na Constituição brasileira, e eu acho que continua valendo a pena. Portanto, serenamente, do mesmo jeito, continuo julgando e acho um privilégio na minha vida estar entre os senhores ministros desta composição, como foi de outras, e tenho certeza que estamos juntos, porque o atingimento de um é de todos, mas nós temos este compromisso com este grande sonho dos homens, no caso brasileiro, constitucionalmente definidos. Obrigado. 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 Obrigado.